Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui da Enfrente, dando continuidade aos nossos estudos dos sinais vitais. Nessa videoaula nós vamos estudar o pulso, que é um dos sinais vitais utilizados na assistência em saúde. Se você não assistiu ainda as outras videoaulas sobre este tema, lá no nosso site oficial você encontra todas as nossas aulas aqui do YouTube organizadas por assunto que facilita ainda mais os seus estudos. Algumas pessoas têm dificuldades de encontrar aulas sobre determinados temas aqui no canal do YouTube, por isso nós temos lá o nosso site, a nossa plataforma online que facilita muito mais para vocês na hora de encontrar as nossas videoaulas. E lá você também encontra a nossa apostila digital em PDF com estudo completo de todos os sinais vitais. Neste material você tem acesso a teoria completa, comentada, além também de várias questões para treinar sobre este tema e ficar pronto aí para gabaritar e enfrentar as bancas mais desafiadoras. Este material pode ser adquirido por valores baixíssimos através da nossa loja virtual e ele é enviado imediatamente ao seu e-mail após a aprovação do pagamento pelo Paio Seguro. Então pessoal, não deixe de visitar lá o nosso site que está à sua disposição, que com certeza vai fazer diferença no seu processo de aprovação. Então, depois da vinheta, vamos em frente para mais uma videoaula. Música 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 Vamos então ao estudo do pulso ou da frequência cardíaca. O pulso, pessoal, na verdade nada mais é que a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo. Nós temos vários locais do corpo onde nós podemos sentir, palpar mesmo, a circulação sanguínea através do pulso. E o pulso, então, ele vai ser o indicador do estado circulatório do organismo. Então, através dele nós podemos avaliar a função cardíaca e também a perfusão tessidual, a circulação dos tecidos, tá? Para mensurar o pulso, nós temos várias artérias aí que nós podemos utilizar. Qualquer artéria pode ser utilizada para mensurar o pulso, mas nós temos as mais utilizadas, né? No paciente adulto, nós vamos ter as artérias radial e carótida como sendo as mais utilizadas. A radial pela facilidade de palpação dela, né? E a artéria carótida, ela é recomendada principalmente para mensurar o pulso em pacientes que estão com piora clínica, né? Sub, principalmente, por exemplo, para avaliar se o paciente está em parada cardiorrespiratória, nós vamos utilizar o pulso carotídeo, né? Que é o mais recomendado aí em situações de urgência, tá? E nós temos também na rotina de avaliação do pulso em bebês, a utilização do pulso braquial ou do pulso apical, no caso aí das crianças, né? Dos bebês. Quais são os valores de normalidade do pulso? O pulso, pessoal, no normal, ele é palpável, né? Então, é facilmente palpável e também tem um ritmo regular. Em relação aos valores de normalidade no paciente adulto, nós vamos ver que o normal geralmente vai de 60 a 100 batimentos por minuto. Mas nós temos também as situações de anormalidade de pulso, onde a gente tem uma alteração aí em relação à frequência cardíaca, tá? A bradicardia é quando a gente tem um pulso menor que 60 batimentos por minuto e é uma situação de anormalidade do pulso. Nós temos também uma alteração de pulso quando ele está acima de 100 batimentos por minuto. Então, nós dizemos aqui que o paciente está com taquicardia. E nós temos também a arritmia, que é quando a frequência do pulso está irregular. Ela oscila, né? Bastante. Então, nós dizemos que o paciente está com arritmia. Nós temos vários locais que podem ser utilizados para a mensuração do pulso. Como nós vimos, ele é facilmente palpável e é sentido em vários pontos do nosso corpo. Então, entre os locais de verificação, nós temos aí as artérias temporal, carótida, apical, braquial, radial, a artéria unar, artéria femoral, na região poplitea, tibial posterior e também através da artéria dorsal do pé, tá? Então, são os possíveis locais aí de verificação do pulso. Quando nós estamos avaliando o pulso radial, nós temos aqui, né, na medida dele, a inclusão também da avaliação da frequência, do ritmo, da força, da amplitude deste pulso, tá? E quando a gente ausculta o pulso apical, nós estamos avaliando somente a frequência e o ritmo. Mas quando estamos avaliando o pulso radial, que é o mais utilizado aí no dia a dia, nós estamos também verificando a frequência desse pulso, o ritmo dele, a força e a igualdade. Em relação ao ritmo, como eu já falei, geralmente no normal o pulso ele tem um ritmo regular. Ele é regular entre cada pulso ou batimento cardíaco. Quando a gente tem um interrompimento, né, desse intervalo por um batimento precoce ou tardio, ou por um batimento que foi perdido, né, então nós temos uma presença de um ritmo que está fora do normal, tá? Ou que a gente chama de desritmia, tá? E aí nós podemos ter alterações, né, os parâmetros de anormalidade do pulso, né, da frequência cardíaca. Vamos ver aqui as variações aceitáveis da frequência cardíaca a depender da faixa etária. Nós temos, por exemplo, no lactente, né, no recém-nascido, a frequência cardíaca normal de 120 a 160 batimentos por minuto. Na idade infante, nós temos de 90 a 140. Na faixa etária pré-escolar, nós vamos ter a frequência cardíaca como normal de 80 a 100. No escolar, de 75 a 100. No adolescente, de 60 a 90. E no adulto, de 60 a 100 batimentos por minuto, né, que é o parâmetro aí utilizado normalmente por nós aí na assistência. Então essas são as variações aceitáveis da frequência cardíaca, tá? Esses valores podem variar, depender da literatura que você utiliza. Nós aqui estamos utilizando a referência principal de fundamentos de enfermagem, que é Potter e Perry. E que é a referência mais utilizada aí também nos protocolos, né, hospitalares de verificação dos sinais vitais, tá? Nós temos também a avaliação da força ou da amplitude de um pulso, né? Quando a gente fala de um pulso que é fraco, débil ou filiforme, nós estamos falando de um pulso que tem um baixo volume e que é difícil de palpar, tá? É um pulso que é mais difícil de ser sentido ali na palpação. E quando a gente fala que o pulso está cheio, nós temos um pulso forte, então ele é facilmente palpável aí pra nós, tá? E essa força ou amplitude do pulso, ela vai refletir o volume de sangue que está sendo injetado, né, contra a parede arterial a cada contração cardíaca. Então cada contração cardíaca ejeta um volume de sangue pra parede das artérias. E essa força ou amplitude de um pulso vai refletir justamente esse volume injetado, né, do sangue pras artérias. Então o pulso pode ser fraco, forte, pode ser imperceptível ou pode ser também limitado, a depender aí do que nós identificamos na avaliação. E é muito importante reforçar que quando nós estamos avaliando o pulso radial, é importante nós verificarmos a pulsação em ambos os lados, pra nós realmente compararmos esse pulso em relação à força ou amplitude, tá? Vamos aqui rapidamente ver uma questão sobre pulso aí e ver como esse tema é cobrado nas provas. Lá na nossa apostila você tem muito mais questões pra treinar sobre os sinais vitais, nós vamos ver aqui um exemplo delas. Nós temos aí uma questão da VUNESP de 2018 que diz o seguinte, a verificação do pulso é uma das manobras do controle dos sinais vitais de uma pessoa, cujos valores variam de acordo com a idade e a situação de saúde. Sobre a verificação do pulso, é correto afirmar. Então ele quer a alternativa correta. Vamos analisar, né? Letra A, o termo taquicardia é utilizado para designar a frequência cardíaca diminuída? Não, né pessoal? É o contrário, né? Na taquicardia nós temos uma elevação da frequência cardíaca. Aqui na taquicardia a frequência está acima de 100 batimentos por minuto, tá? Então, alternativa errada aí. Letra B, o pulso é denominado filiforme quando é fino, porém forte a palpação digital? Pelo contrário, né pessoal? O pulso filiforme é fino, mas ele não é forte a palpação. Pelo contrário, é difícil de palpar esse pulso. Ele tem um baixo volume, então é de difícil palpação. Então também não seria eixo gabarito. Letra C, para a verificação do pulso sobre a artéria calibrosa, o profissional deve usar o polegar para fazer a palpação? Não, né pessoal? Nós fazemos a palpação utilizando os dedos indicador ou o dedo médio. Nós não palpamos pulso através do polegar. Letra D, as artérias pedial e femoral são as mais calibrosas e por isso mais utilizadas para a verificação do pulso periférico? Também não, né pessoal? Na verdade, as artérias mais calibrosas são as artérias carótida e femoral. A artéria pedial não é uma das artérias mais calibrosas, tá? Então, alternativa falsa também. Então, provavelmente gabarito é a letra E, né? Vamos confirmar. Bradicardia é o termo indicativo de frequência cardíaca abaixo do normal para a idade, sexo e condição da pessoa. Perfeito, né pessoal? Bradicardia é quando a gente tem uma frequência cardíaca abaixo do valor de normalidade, né? No caso aqui, o paciente está bradicárdico quando ele tem uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, tá? Então, esse é o nosso gabarito aí da questão, beleza? Então, pessoal, essa aula foi mais para mostrar para você como o pulso é cobrado nas provas de concurso público. Na próxima videoaula, nós iremos falar sobre a respiração, a avaliação da frequência respiratória, que também é um dos sinais vitais utilizados na assistência. E também teremos ainda aula falando sobre a pressão arterial, uma aula super bacana, show de bola, com várias dicas para você sobre a avaliação da pressão arterial também. Então, nós estamos aqui fechando aí, aos poucos, o estudo dos sinais vitais. Nós temos que estudar esse tema com profundidade porque ele é altamente frequente nas provas e está presente no nosso cotidiano, né? No dia a dia aí, no trabalho dos profissionais aí de enfermagem, tá? Um beijo e eu te vejo na nossa próxima videoaula. Até lá! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal